Eu não gosto de você, não quero mais te ver, por favor não me ligue mais Eu amo tanto você, sorrio ao te ver, não me esqueça jamais Eu amo tanto você, sorrio ao te ver, não quero não te ver Jamais, tô entre tirar sua roupa e tirar minha vida Procuro um motivo pra sair da cama e melhorar meu autoestima Quero balancear a estampada na minha camisa Faculdade ou seguir meu sonho, o que que eu faço da vida? Amo você de verdade, amo você de mentira Amo andar na cidade, linda não tenho saída